Bioma da Floresta Tropical É você, Garrett. Nós ouvimos boatos horríveis sobre Janus Lee. Não esquenta, comandante. Os negócios continuam. Afinal, a Estação Espacial é uma realização incrível. Os ambientes criados em cada um dos biomas vão permitir que os cientistas pesquisem e revertam o dano ecológico feito à floresta tropical, os desertos e as linhas costeiras. Estação Espacial de Landmark fala o transporte de suprimentos 1 em aproximação final. Começaremos a operar em uma semana. Tem certeza de que não quer ficar? Ah, não posso. Volto com o transporte de suprimentos assim que ele descarregar. Pode abrir a plataforma para embarque. O transporte de suprimentos já está ok. Bom dia. Estávamos passeando por aqui e pensamos em pedir sua estação espacial emprestada. Ah, ha, 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 ha! ... ... ... ... A-T-O-M Alright! Let's go! Come on! Alpha T! Come on! On your machines! Alright! A-T-O-M A-T-O-M Who rocks! A-T-O-M On your machines! A-T-O-M Let's go! Vamos! A-T-O-M Uhul! Pensa rápido, Axel! O rock domina tudo que voa! Ai! Não é o voo. É na aterrissagem que ele tem que trabalhar. Alguém viu o King? Ele se mandou assim que chegamos. Muita calma nessa hora. Eu sei que você está aqui, em algum lugar. Não! Olha só o que vocês fizeram! King? E onde será que ele veio? O que está fazendo aqui? Ele não está feliz. Um grebe mergulhão pintado foi visto aqui no parque. Brincadeira, eles são incrivelmente raros e vocês espantaram ele. Grebe mergulhão, o quê? Estava falando a nossa língua. Aí, nada a ver observar pássaros! Prioridade 1 é o Garrett. Axel, nós temos problemas. Lee tomou a estação espacial. Forçaram a entrada a bordo. Devem ter roubado o transporte primeiro. Se eu não tivesse checado os monitores naquele exato momento... Eu liguei meu comunicador na parabólica do satélite e chamei vocês. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, mas não pode ser coisa boa. Aí, segura a onda, Garrett. Não temos uma espaçonave à disposição, mas vou ligar para a aeronáutica e eles vão mandar tropas para deter o Lee. Comandante Todd, qual é a situação aí em cima? Por enquanto, está tudo bem aqui, senhor. Tudo bem. Qual é a parada, meu irmão? Eles não acreditam em mim. O comandante da estação diz que está tudo bem. Mandou eu parar de ler os tabloides. O Garrett não é do tipo de inventar um lance desses. Lee deve ter dado um jeito do comandante não poder falar a verdade. Acho que está na hora de desbravar. Mas, Axel, isso é loucura. Lee enganou as autoridades. Agora é com a gente. Deve ter um jeito de a gente entrar em órbita. Ele disse órbita, não foi? Tem problemas com a fronteira final? É que eu tenho medo de altura. E o espaço, sabe, é que nem as festas do Hulk. Não tem atmosfera. Bom, todos os transportes de voo orbital estão sendo vigiados. Pensando bem, até tem outro jeito. Mas nem dá para falar a loucura que seria vocês fazerem isso. Parece perfeito. O que é? Fala. O Cosmo Jet. Está sendo reformado experimentalmente para voo espacial. Mas as modificações ainda não estão completas. Hum, Cosmo Jet é comigo mesmo. Irado. E como é que a gente coloca ela no ar? O motor novo ainda não foi testado e o sistema de orientação não funciona direito. Mas tem que ser assim. Eu recebi um sinal não autorizado. Rastreia agora. E essa é a parte fácil. O que vem depois é que é vital para vocês chegarem aqui inteiros. Primeiro vão ter... O que? Garrett! Garrett! Solta! Encontramos ele num duto de serviço tentando ligar para casa. Garrett, há quanto tempo. É muito bom vê-lo de novo de uma maneira tão inesperada. Ah, eu duvido que tenham vindo aqui só para praticar jardinagem. Ah, é muito mais do que jardinagem. Você logo vai saber do que se trata. Aí, galera. Vamos nessa. Para um cara grande, ele é bem ágil. Olha só, galera. Modo de camuflagem. Obrigado, Garrett, pelo código. Garrett não brincou quando disse que não estava terminado. Não esquenta, meu bebê. Você vai ficar linda de novo. A garra está operante. Como é? Já está pronto para queimar pneu? É complicado demais. Foi aqui que Garrett parou de mandar as instruções. Sem ela, eu fico perdido. Espera aí. É o Rocky que está falando mesmo? Você tinha dito. O Rocky domina tudo o que voa. E pense nos direitos para o cinema. Você vai representar a si mesmo na telona. É. Posso levar a Kate na estreia. Ou a Yasmina. Talvez a Emma. Não dá tempo de ficar perfeito. O que fizer está feito, Rocky. Eu espero que dê para o gasto. Para que esse aquário na cabeça? Aqui não precisa disso. Lá não tem atmosfera. Está lembrado? Eu não vou me arriscar nessa. O Grande Azul está esperando o meu bebê. Segura firme aí. Eu acho que eu peguei o jeito, galera. Espera a gente apertar o sim. Eu acho que eu liguei o estabilizador errado. Qual deles é? Vermelho ou azul ou verde? Escolhe, Ron. Azul. Combina com os meus olhos. Irado. Não me diga. Você sabe fazer um super omelete. Bom, na verdade, eu sei. Mas vim para fazer história e não omeletes. E você, Garrett, vai ter a chance de fazer isso comigo. O quê? Do que você está falando? De um novo mundo. Extraindo o DNA das plantas experimentais cultivadas aqui no espaço e injetando nos humanos, pretendo criar uma nova raça de híbrido. Parte humano, parte planta. Isso é loucura. Vai criar mais monstros. Para você, talvez. Mas essas criaturas podem formar a base de uma força de trabalho capaz de viver apenas com a luz do sol e água. Tudo sob o controle dos meus mutantes. E adivinha quem serão nossas primeiras cobaias? Não! Olha só, que coisa linda. Eu quero ir lá fora. E alá, o grandão perô. Se ele abrir a escotilha, estamos fritos. Para com isso. A válvula de oxigênio dele quebrou. Ele está respirando uma mistura estranha de gases. Está deixando ele doidão. Eu não consigo tirar o capacete. Está emperrado. Se entrarmos na estação, ele fica. É mais seguro para ele e para a gente também. Antes de começar essa coisa, eu acho que eu tinha que te contar. Eu sou alérgico a cravos. E especialmente a me tornar um. Isso não tem importância. Tem um coquetel de cactos com planta carnívora que eu acho que você vai gostar. Mas antes... Acredita em reencarnação? Não! Não! É um processo em dois estágios. O primeiro inicia a mudança. O segundo a torna permanente. Temos que arrumar um jeito de entrar sem alertar o Lee. Chamando a nave não identificada. Aqui é o Technical Range. Ainda bem que estão aqui. Tem uma emergência na plataforma do outro lado da estação. Eu vou guiá-los. Vamos nessa! Puxa, que bom ver vocês. Eu não sabia quanto tempo eu ia poder me esconder do Lee e dos mutantes. Vem comigo. Vão pegar eles de surpresa. Randy, se você estava escondido, como sabe que eles são mutantes? Não! E aí, galera, o que é que houve com a flutuação? Eu quero mais flutuação. Cuidado! Vai, vai, vai! Toma essa, Otário! Que prazer ver vocês de novo. Flutuação, onde está você? Axel, Axel, Axel. Que bom que você chegou. Vejo que já conhece o Randy, meu agente da tripulação. E o comandante Todd? Ele dirigia as coisas por aqui. As garras de Fire Cat podem rasgar o metal. O que não fariam com o Garrett? Muito melhor. Odeio o favoritismo, mas vou colocá-lo no começo da fila. Flutuação, cadê você? Gravidade artificial? Aham, flutuação. Aham, flutuação. Não! Aham, se eu pudesse flutuar, flutuar é o que eu faria. Acho que alguém mexeu na gravidade artificial. Eu vou dar uma olhada. Rodas magnéticas ativadas. Destruam eles, minhas crianças mutantes! Destruam todos! Ah, vou flutuar. Olha só. Que plantinha bonitinha. É muito linda, é sim. Destruam todos! Aí! Se eu pudesse flutuar, flutuar é o que eu faria. Que plantinha bonitinha. Exel. 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 Pessoal, temos um problema. Quem desligou a gravidade artificial também ligou os propulsores da estação. Estamos saindo de órbita. Mutantes, evacuem a estação. Vai, vai, vai! Ai, corre, 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 corre! Não esqueçam de escrever. Aham. Ninguém quer dar um alô pra minha plantinha lindinha? Ignorem ele para a nave de suprimentos! Ah, esses meus amigos precisam conhecer você melhor. Embarca todo mundo na Cosmo Jet. Vamos dar o fora. Não é simples assim. Eu extrapolei o arco de degeneração da órbita e... Agora é só traduzir, Garrett. Eu não estou entendendo. A estação vai se espatifar na Terra, bem no centro de Landmark City. Então, nós temos que salvar a estação. Aí, Rock, está a fim de mais um voo especial? Como me convenceram a fazer isso? Qual é o problema? A estação espacial é grande demais pra você? Aí, o Garrett fez os cálculos, Rock. Você só tem que levar a estação de volta a uma órbita estável ou Landmark City dança. Então, sem pressão. Tá ligado? Três, dois, um, vá! Declinação de 5.5. Apogeu duplo zero. Quer acabar com esse papo de uma vez? Ele quis dizer que conseguimos. A estação está salva. E a cidade também. Os híbridos estão revertendo. Lee não chegou a dar a segunda dose. Mas o Dr. Shark receitou o relaxamento total pra eles. Beleza. Vamos trazer o King de volta ao normal assim que eu pegar as minhas ferramentas. Rock, bom trabalho com o Cosmo Jet. Eu fiquei com medo que você não ligasse os estabilizadores giroscópicos sem a minha ajuda. Sem problema. Eu puxei o circuito azul bem na hora, Garrett. Azul? Peraí, os estabilizadores não têm o circuito azul, Rock. Você é daltônico. Alguém viu a minha lindinha? Ah! Quem foi o idiota que deixou essa monstruosidade embarcar? Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri